Quem estiver a tentar engravidar, pode fazer jejum? Que cuidados aconselho? Obrigado. Pode sim, o jejum é uma estratégia fantástica de limpeza do seu corpo. Você só não pode, se quiser engravidar, exagerar no jejum. Fazer jejuns aquém da sua capacidade de condicionamento. Fazer jejuns muito prolongados, porque isso pode estressar um pouco o seu corpo e o seu corpo sob estresse, ele para a sua reprodução. Então a sua fertilidade vai diminuir se o seu corpo sentir que você está sob estresse. Então, pequenos jejuns, jejum 16, 18, 20 horas, ter tudo o seu condicionamento e lembrar que na alimentação, fazer uma alimentação bem saudável e diversificada, porque isso sim vai fazer vocês aumentar a sua fertilidade e fazer um filho muito mais saudável. Então a alimentação saudável é rica em sementes, oleaginosas e leguminosas, etc.